Olá, meu nome é Lucas Gomes Trindade. Entre setembro de 2020 e agosto de 2021, fiz parte do grupo de pesquisa Projeto e Patrimônio, que se debruçou sobre as intervenções feitas por Paulo Ormindo de Azevedo, Lina Bobardi e o Escritório Brasil Arquitetura, sendo a minha pesquisa referente ao primeiro. Buscamos entender como cada um desses intervém de maneiras diferentes sobre o patrimônio edificado. No caso de Paulo Ormindo de Azevedo, analisamos oito projetos do arquiteto, feitos entre os anos de 1965 e 2020. Foi montado um banco de dados com informações sobre os projetos a partir de diversos acervos, inclusive o do próprio arquiteto. Na sequência, escolhemos dois projetos para analisarmos com mais profundidade, o Centro Cultural Duneman e o Edifício IP, desenvolvendo modelos 3D para cada um desses, da pré-existência e projeto final, a partir dos quais foram elaborados materiais gráficos, tais como perspectivas, que foram e serão utilizados em palestras, comunicações em eventos acadêmicos e em artigos científicos realizados pelo coordenador da pesquisa e pelos demais membros do grupo. O primeiro projeto que me dediquei foi o Centro Cultural Duneman, projeto de Paulo Ormindo de Azevedo, modelando a pré-existência e o projeto executado por ele. A interpretação possibilitada a partir da modelagem das peças gráficas resultantes foi importante para a elaboração do artigo Intervenções no Patrimônio Industrial no Brasil, uma genealogia possível e alguns desafios, no qual o edifício e as escolhas de Paulo Ormindo de Azevedo foram comparadas com o projeto de Lina Bobardi para o Museu no Solar do União e do Brasil Arquitetura para o Centro Cultural KKKK. Todos os três atribuindo usos culturais para edifícios com uso prévio industrial. Após a finalização dessa etapa, foquei no edifício IP, fazendo também uma pesquisa extensa na bibliografia existente e analisando as peças gráficas disponibilizadas pelo arquiteto, como plantas e cortes. E dessa vez, com conhecimento adquirido observando os colegas mais experientes escreverem o primeiro artigo, sendo, além do coordenador, um mestrando e uma doutoranda, participo ativamente do processo de escrita do artigo, o edifício IP de Paulo Ormindo de Azevedo, o Desafio de Preencher Lacunas no Centro Histórico de Salvador, que foi aprovado para apresentação no sétimo seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. A partir da pesquisa, pudemos entender melhor o processo de intervenção contemporânea em patrimônio histórico, no meu caso, debruçado sobre a obra de Paulo Ormindo de Azevedo. Mas muito interessante também foi a possibilidade de acompanhar o trabalho das colegas bolsistas, que pesquisavam outros arquitetos e escritórios, percebendo assim o contraste entre os projetos de Paulo Ormindo de Azevedo, Lina Bobardi e do Escritório Brasil Arquitetura. Essa percepção foi fundamental para entender todo o processo de intervenção e suas variações, não só pela diferença cronológica dos arquitetos estudados com projetos distribuídos da metade do século XX até o começo do século XXI, como pela diferença de ideias e estilos de cada um, sendo inclusive possível observar desde métodos utilizados em projetos antigos que se provaram até os dias de hoje, como métodos utilizados em projetos novos dos quais discordamos. Música Música